Livro negro do reenvio forçado revela práticas ilegais de gestão de asilo e migração nas fronteiras da União Europeia. Líderes indígenas criticam o lei da União Europeia sobre desflorestação e degradação florestal. Dizem que é uma falsa partida. A Croácia será o novo membro do espaço Schengen de livre circulação. A Roménia e a Bulgária vão ter ainda de esperar. O reenvio forçado de requerentes de asilo e migrantes, ilegal segundo o direito internacional, é prática cada vez mais comum nas fronteiras europeias. Violência, tortura e humilhação acompanham por vezes essas ações dos agentes da autoridade. Este é o quadro relatado pela rede de monitorização da violência nas fronteiras no livro negro do reenvio forçado que vai na segunda edição. Ao longo das fronteiras da UE temos visto um aumento de práticas de tortura, que inclui incidentes de agressão sexual, como por exemplo um indivíduo que foi violado com o ramo de árvore. Também temos conhecimento do aumento de recurso a armas, de descarga elétrica, rapagem do cabelo e formas de violência por motivos religiosos. Há toda uma série de novas práticas deste tipo nos últimos anos. Embora a gestão da migração e asilo sejam uma competência dos governos nacionais, o Parlamento Europeu tem insistido que é um problema que só pode ser resolvido a nível comunitário. O pacto proposto pela Comissão Europeia ainda não foi implementado e o Executivo é convidado a iniciar processos de infração junto dos Estados-membros onde se edificam estas práticas. Temos um regulamento sobre a Frontex, que no seu artigo 49 exige uma gestão integrada dos regressos. Existem regulamentos sobre os procedimentos de asilo aprovados pelo Parlamento e pelos Estados-membros. Portanto, existem regras e a Comissão tem de agir. Estas são regras e é por isso que a Comissão tem de agir. A eurodeputada refere-se à Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira, que também terá cometido estas ilegalidades. O estudo compilou mais de 1.600 testemunhos em 15 países ao longo de seis anos. Grécia, Croácia, Hungria, Bulgária e Roménia são os países mais referidos. Além da intervenção a nível comunitário, os autores do livro instam os governos a investigarem os casos e claramente repudiarem estas práticas. O Papa emocionou-se ao recordar as vítimas da guerra na Ucrânia, durante uma homenagem à Imaculada Conceição, no centro de Roma. Francisco tem sido cada vez mais crítico na condenação das ações do Kremlin. Esta quarta-feira, num discurso perante peregrinos polacos no Vaticano, comparou a situação na Ucrânia com o extermínio nazi dos judeus. Assinalamos o aniversário da Operação Reinhard, que durante a Segunda Guerra Mundial resultou no extermínio de quase 2 milhões de vítimas, na maioria de origem judaica. Que a memória deste terrível acontecimento despertem todas as decisões e ações em prol da paz. A história está a repetir-se. Veja-se o que acontece na Ucrânia. Esta quinta-feira, o sumo pontífice disse que, com boa vontade, a paz e o desarmamento são possíveis. Na COP15, líderes indígenas do Brasil, Colômbia e Costa Rica manifestaram-se sobre a nova lei de desflorestação da União Europeia. As comunidades indígenas dizem acolher com entusiasmo a nova lei sobre desflorestação, mas exigem mais leis para proteger os direitos humanos, da terra e da floresta. A lei, dizem, fez alguns progressos, mas ainda há muitas coisas a fazer. Três quartos do cerrado vai ficar desprotegido. Aproximadamente 110 povos indígenas e comunidades tradicionais vão ser impactados diretamente devido a essa legislação. Não atender todos os biomas do Brasil. A lei, no seu âmbito, ou rastreabilidade, deixou de fora os financiadores destes projetos, os bancos, aqueles que fornecem o dinheiro. Aqueles que estão por detrás dessas iniciativas não estão abrangidos pela lei, pelo que não estão sujeitos à verificação. E, a partir daí, já temos uma falsa partida. Os líderes dos povos indígenas apelaram para que as suas vozes fossem tomadas em consideração na reunião da COP15 da ONU em Montreal, Canadá. Os seus territórios são o lar de 80% da biodiversidade restante da terra, de acordo com os especialistas em clima da ONU. A Croácia vai aderir ao espaço Schengen no primeiro dia de 2023. Sem surpresas, o país recebeu esta quinta-feira a luz verde do Conselho da União Europeia. Em cima da mesa, na reunião dos ministros dos Assuntos Internos, também estava a adesão da Roménia e da Bulgária à área de livre circulação. A Áustria bloqueou a adesão dos dois países e os Países Baixos apoiaram a proposta da Roménia, mas opuseram-se à da Bulgária. A Austrália está indignada depois da Indonésia ter libertado antecipadamente um dos autores do atentado à bomba no Pali em 2002. O Mar Patek cumpriu apenas metade da pena de 20 anos por ter feito os engenhos explosivos que mataram 202 pessoas, incluindo 88 australianos. Camberra quer que fique sob vigilância. Trata-se de uma pessoa que esteve no sistema judicial indonésio. Na minha opinião pessoal, as suas ações não têm desculpa e são completamente abomináveis. Não controlamos o sistema de justiça indonésio. Posso apenas dizer que creio que todos os australianos deveriam estar a pensar hoje nessas famílias e comunidades. Foi uma enorme tragédia o que aconteceu em Bali, um dos piores incidentes terroristas na história australiana. A libertação de Umar Patek provocou também a indignação e a revolta dos familiares das vítimas. As autoridades indonésias justificam que o homem não representa já um perigo para a sociedade. A 12 de outubro de 2002, extremistas islâmicos fizeram explodir bombas em dois bares na ilha de Bali. 202 pessoas de 21 nacionalidades morreram. A jogadora de basquetebol norte-americana, Brittany Greener, foi libertada da prisão na Rússia. A libertação de Greener fez parte de um acordo entre Washington e Moscouvo, que evolveu também a libertação do traficante de armas, Victor Butte, preso nos Estados Unidos. Greener estava presa na Rússia deste fevereiro devido a um alegado delito de droga. Nos bastidores, as negociações para a libertação da atleta estavam em curso há meses. Está a salvo, está num avião, está a caminho de casa. Após meses de detenção injusta na Rússia, detida em circunstâncias intoleráveis, em breve, Brittany estará de volta aos braços dos seus entes queridos, onde deveria sempre ter estado. Victor Butte estava a cumprir uma pena de 25 anos por conspirar para vender milhões de dólares em armas que, segundo as autoridades americanas, iam ser utilizadas contra os Estados Unidos. Biden disse que perseguiria os esforços para assegurar a libertação de Paul Whelan, o homem de negócios norte-americano preso na Rússia sob acusação de espionagem. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou esta quinta-feira um projeto-lei que consagra ao nível federal a proteção do casamento entre pessoas do mesmo sexo e de casamentos interraciais. O projeto-lei contou com o apoio de toda a bancada democrática e de 12 republicanos. A medida foi apresentada pelo presidente Joe Biden como lei do respeito pelo casamento e foi aprovada pelo Senado na semana passada. Falta agora a aprovação mais do que certa de Biden para que o Supremo Tribunal não possa revogar o direito. Os trabalhadores dos postos fronteiriços do Reino Unido anunciaram uma greve para o período de Natal e de Ano Novo, que ameaça tornar ainda mais caótica uma época já de si bastante complicada nos aeroportos britânicos. Reivindica um aumento salarial e melhores condições de trabalho. Para atenuar o impacto junto dos milhares de viajantes, estão já a ser formados centenas de soldados para trabalhar nos postos de controlo. Se é verdade que o período natalício é dado às tradições, não é menos verdade que as greves nos aeroportos começam já a ser também elas uma tradição de Natal. Verónica Ryan foi a vencedora do Prémio Turner de 2022, a distinção mais prestigiada no mundo das artes visuais no Reino Unido. Aos 66 anos de idade, a escultora nascida na ilha de Montserrat, nas Caraíbas, tornou-se na mais velha a receber o prémio que até 2017 estava reservado a artistas com menos de 50 anos. Mais vale tarde que nunca, desabafou após receber o galardão e depois de ter gritado poder, visibilidade, quando o seu nome foi anunciado na cerimónia. No seu trabalho destacam-se as homenagens aos imigrantes caribenhos que chegaram ao Reino Unido durante as décadas de 50 e 60. Legenda Adriana Zanotto